Vamos lá, um relis e simples estudante de medicina, como é que eu mataria o Goku? Em boa parte dos casos eu morreria junto, mas eu mataria ele. Vou usar conhecimento básico. O Goku tá na Terra, Terra até onde a gente sabe é relativamente igual a nossa, então deve ter oxigênio aqui, lá, obviamente. Se tem oxigênio lá e a gente já sabe que eles não sobrevivem no espaço, provavelmente eles precisam respirar oxigênio. Se eles precisam respirar oxigênio e mais, o sangue do Goku é vermelho. O que dá o tom vermelho do nosso sangue é a hemoglobina. Se ele respira oxigênio e ele come igual a gente, muito provavelmente ele tem um metabolismo muito parecido com a gente, em que ele transforma glicose em depois piruvato lá no final da cadeia, transforma em glicose em glicose 6-fosfato e depois até virar alfa-ceto-glutarato, depois piruvato. Enfim, transforma glicose em piruvato, depois disso vira acetilcoenzima A junto com acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs, junto com isso no ciclo de Krebs para obter ATP, que é a adenosina trifosfato, ele provavelmente usa o oxigênio como aceptor final de elétrons no ciclo de Krebs para conseguir gerar ATP. Ou seja, se ele come, respira e tem sangue vermelho, tem muita, muita chance. Se ele tem coração, tem um sistema circulatório, tem muita chance do sistema cardiorrespiratório dele ser bem parecido com o nosso. Então, se eu pegar, por exemplo, numa outra live me perguntaram isso, se eu pegar monóxido de carbono, por exemplo, eu conseguiria matar o Goku porque ele precisa respirar. Então, se eu pego com preparo, por exemplo, eu atraio o Goku para determinado canto, eu chamo ele para comer, por exemplo, e envenendo o ar com monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele se liga de maneira irreversível à molécula da hemoglobina, ao grupamento M da hemoglobina, por causa disso ela não consegue mais transportar oxigênio e por mais que ele tenha em massa, ele não consegue transportar oxigênio e ele ia morrer. Pronto, pronto. Não é porque o Goku destrói o universo com o peido, uma piscada, só dele imaginar o multiverso tremeu, que eu não mataria ele. É isso que o fanboy não entende, velho. Se você tem um poder que consegue pegar alguma brecha na armadura do dito cujo, ele vai morrer e isso é fim. Tipo, é isso. Só que o fanboy não admite. O fanboy ia falar, não, mas o não sei o que do que, do não sei o que, de não sei o que lá, protegeria ele. Deu. Essa é a minha resposta. Foi, irmão.